Vou me enganar, seu sorriso feio vai Enquanto o sol raiar, tem onde encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O sonjo não chegou, pode ver lá Bota a linha na fuga e de jama a gata pra dançar Aumenta o paletão, chamba o rabetão Vamos tocar o piseiro, elas testem até o jão Novinha, safadinha, pra perder da linha Tô bem com eles que apanham todo dia E quando o sol raiar, tem onde encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O sonjo não chegou, pode ver lá Bota a linha na fuga e de jama a gata pra dançar Aumenta o paletão, chamba o rabetão Vamos tocar o piseiro, pegando essa colchão Tão perdida a linha, a linha é safadinha Grava aí, grava aí Grava a mulher Bora mulher, vamos dançar, vai Tchau Eita, filhão Brinta a linha na fuga e de jama a gata Tchau Olha o que ele deu. Bora, mais um. 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 É. Figa, figa, figa. Figa. Figa.